Hoje eu vou mostrar pra vocês quando eu recebi dividendos agora no primeiro mês de 2024, que foi o mês de janeiro. Atualmente a minha carteira tá com cerca de R$18.300, então vem comigo que eu vou te mostrar quanto rendeu e quais ativos pagaram rendimentos pra gente esse mês. E aí amigos, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao meu canal novamente. Se você ainda não me conhece, meu nome é Guilherme, sou contador e faço vídeos aqui na internet pra te ajudar a investir e mostrar também os meus investimentos na prática, né? Eu mostro tudo que eu faço aqui. Bom, se você ainda não conhece a minha carteira de investimentos, essa aqui é a maior parte da minha carteira, né? Hoje a maior parte dos meus investimentos aqui públicos, eles estão investidos em ações e fundos imobiliários e atualmente a gente conta com esse saldo aqui investido, ó. R$18.356,28. E pra eu ter um controle melhor desse dinheiro que a gente tem aqui na conta da corretora, eu utilizo a minha planilha de investimentos pra acompanhar todos os rendimentos da minha carteira e deixar tudo separadinho pra eu entender qual investimento tá rendendo, qual não tá e acompanhar os rendimentos ao longo do tempo. Essa aqui é a minha planilha de investimentos e aí eu faço a divisão dessa forma, ó, eu divido aqui entre ações, fundos imobiliários e estoques aqui embaixo. Ações atualmente a gente tá aqui com R$2.987 investidos, estoques R$15.251,61. Fundos imobiliários a gente tem aqui cerca de R$15.261 e estoques a gente tem aqui R$169 investidos. Essa planilha aqui, ela é uma planilha colaborativa do canal, então se você também quiser usar ela pra acompanhar os seus investimentos, tem o link aqui embaixo pra você baixar e adquirindo ela você me ajuda a trazer mais conteúdos de qualidade por aqui. Bom, então agora vamos ver quanto eu recebi de dividendos aqui na minha carteira que tá dividido entre ações e fundos imobiliários e pra verificar esses dividendos a gente vai vir aqui na opção de extrato da corretora de valores, né, pra ver tudo que caiu na minha conta. Então quando a gente clica aqui na opção de extrato, a gente vai filtrar todo mês de janeiro, que é o mês que a gente tá querendo ver os dividendos, né, do dia 1 ao 31. E aqui a gente vai filtrar, ó, só juros sobre capital, dividendos, rendimentos e crédito de frações. São os rendimentos aqui, né, que os fundos imobiliários e as ações pagam. Bom, e aqui a gente tem, então, todos os recebimentos que eu tive. Olha só, como eu tenho uma quantidade até boa de ativos, são muitos recebimentos diferentes. Então, ó, teve rendimento de SNAG11, que é um FIAGRO, né, um fundo imobiliário ligado ao agronegócio. Rendimento de BTLG11, IRDM11, Taesa, Taesa me pagou aqui dividendos, né, olha só, bastante dividendos até, TaE3, TaE4. Recebi rendimento de MXRF11, MOL11, que são fundos imobiliários também, HGLG11, BISC11, KNCR11, GGRC11. JHSF, que é uma ação, né, ligada ali ao setor imobiliário, R$2,48. A gente teve juros sobre capital próprio de B3 e dividendos, então aqui teve alguns rendimentos de B3. E mais embaixo, aqui por último, né, a gente recebeu aí alguns centavinhos de Itaúsa. Esses, basicamente, aqui foram os dividendos que a gente recebeu aí durante o mês dos nossos ativos. Pra gente calcular todo esse valor que a gente recebeu e verificar o andamento, né, do nosso recebimento de dividendos mensais, eu vou lançar tudo isso aqui na minha planilha, e aí a planilha vai fazer o cálculo pra mim e mostrar a minha evolução de dividendos ao longo dos meses. Vou mostrar pra vocês. Bom, então aqui na planilha eu vou vir aqui em lançamento de dividendos, né, vou lançar aqui os dividendos que eu recebi, igual eu fiz com os dividendos do mês passado. Daí eu vou colocar o nome dos ativos aqui, a data, né, isso aqui é um extrato que eu exportei da corretora Clear. Coloquei a data e agora eu vou colocar também os valores. E aí depois de lançar todos esses valores aqui, ó, a gente vai vir aqui na página inicial, a gente vai descer aqui embaixo no gráfico de dividendos e pronto, temos aqui o valor recebido de dividendos no mês de janeiro de 2024. Um total recorde de recebimentos de R$143,12. Esse definitivamente foi o maior valor que eu recebi atualmente e ele vai aumentar nos próximos meses porque a gente vai reinvestir esse valor pra ver no próximo. Mas deixa eu te mostrar como que tá a minha evolução ao longo do tempo. Bom, olha só, no mês de janeiro de 2024, né, que foi esse ano, a gente recebeu R$143,00, mas a nossa média de dividendos de 2023 foi de R$82,00. Então, olha só, em comparação com a média do ano passado, a gente já tá muito alto. Mas vamos olhar os últimos meses aqui de 2023. Então, eu vou clicar aqui na planilha e ver o último mês. Em dezembro, ó, de 2023, a gente recebeu R$120,00 e R$89,00. Então, meio que houve um aumento aí de R$23,00, né, em comparação de dezembro com janeiro. E aí a gente investiu, deixa eu mostrar pra vocês quanto que a gente investiu em dezembro, ó, a gente investiu R$3.000, então com esses R$3.000 aqui que a gente investiu em fundos imobiliários e em ações, a gente aumentou aí cerca de R$23,00. Não exatamente por conta desses R$3.000,00, mas uma parte desses R$3.000,00 foi correspondente aqui a esse aumento que a gente teve na renda. Nos outros meses, né, de 2023, a gente veio crescendo. Então, a gente começou aí o ano de 2023 com R$82,00, foi aumentando até chegar em R$120,00. E agora em 2024 a gente já tá com R$140,00. Então, assim, estamos quase chegando nos R$150,00. A gente vai chegar nos R$200,00 nos próximos meses também, porque o meu objetivo é realmente investir um pouco mais pesado pra conseguir chegar numa renda maior. E eu tô muito ansioso pra chegar em R$500,00, né, que aí, tipo, é metade de R$1.000,00. E aí vai ser muito legal quando eu chegar nesse valor. R$500,00 já é uma baita renda pra quem tem, por exemplo, a minha idade, né, tipo, de 22 anos. Então, assim, com 22 anos, imagina só, eu chegando nos meus R$500,00. Vai ser incrível, muito incrível. E agora eu queria que você me contasse aqui embaixo quanto que você recebeu esse mês e quanto que você planeja, né, fechar o ano de 2024 investindo. Nos próximos vídeos eu vou mostrar pra vocês onde eu vou investir parte desse valor aqui e quais que vão ser os meus próximos investimentos. Mas se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o meu like aqui embaixo e se inscrever no meu canal pra acompanhar mais vídeos aqui.